Salve, salve devoto, estamos ao vivo aqui direto dos estúdios do canal Vinegro, deixa o like, se inscreva e não esqueça, irmãozinho, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de Loteria Mineira, a Lotominas está ao seu dispor. Muita fézinha boa para você fazer esse final de semana e detalhe importante, você que ainda não fez o cadastro na Lotominas, faça agora, pois o bônus é dobrado no primeiro cadastro, limitado até 200 reais. Mas Lobo da Bet, quer fazer renda extra de verdade, não tem outro lugar que não seja o Lobo, é o melhor trade esportivo do Brasil. Olha o que ele faz, ele manda todas as dicas de após esportivas para você no grupo de Telegram e você vai simplesmente copiar e colar, é copiou, colou. Rap, eu não sei nada sobre isso, ele tem os videozinhos com todas as explicações. O Lobo da Bet é assim, renda extra com trade esportivo, utilize o cupom ALVINEGRO20. E AUTOTRUQUE, AUTOTRUQUE é a proteção veicular do seu carro, meu irmão, não perde tempo não, faça a melhor proteção veicular do Brasil com a AUTOTRUQUE. Tem vários benefícios legais, o primeiro é a melhor proteção veicular do Brasil, o segundo é a maior do Brasil, ou seja, te dá garantia, te dá robustidade para você saber que seu carro realmente está protegido. Terceiro, e o melhor preço que cabe no seu bolso, isso mesmo, o preço cabe no seu bolso, vai lá, clica aqui no link da descrição e dá uma olhada. E agora o melhor, fechou com a AUTOTRUQUE, fechou, precinho bom cabe no seu bolso, vai ganhar uma camisa do Galo Modelo 2022 da Adidas. Não perde tempo, meu amigo, vem comigo e vem de Galo AUTOTRUQUE. Bom, vamos falar do Galo, vamos começar falando de Alan Steven Franco, isso mesmo, tá zerado, liquidado, o Galo tava com uma dívida, vocês sabem muito bem sobre isso, né, com Alan Franco. Era uma dívida que ela vem aí já, né, da... Ela não pagou, né, gente, o Atlético emprestou o Alan Franco, tinha um percentual, tinha um percentual de venda, enfim, e o Atlético ainda não tinha pago. Foi lá, quitou, deu dois milhões de reais, afinal de contas era trezentos e oitenta mil dólares, o Galo quitou esse débito e assim, meu amigo, o pedido aí de problema que tava na FIFA e tal, parte dos valores e tal, ó, vai por água abaixo. E com isso o Atlético fica mais tranquilo com contratações, o Atlético vai fazer contratações em julho, então precisa tá com o nome limpinho, limpinho lá na FIFA pra ter nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de problema, né. Bom, e também não tomou o transfer ban, né. Dito isso também, já contei pra vocês com exclusividade, o Atlético sim avaliou o retorno de Alan Franco, pra não precisar ir no mercado buscar jogadores. O Alan Franco é um jogador diferente do Alan, óbvio que é, mas ele consegue fazer esse tipo de função também, com saída de bola, colou passando o Edenilson pra fazer esse tipo de função, Patrick e ele sendo mais um jogador. E eu repatriaria Alan Franco, mas e você do outro lado da tela, repatriaria Alan Franco? Quero sua opinião aqui, bora pro próximo tema. Gente, agora eu quero contar pra vocês uma bomba aí sobre o volante Alan, isso mesmo que você escutou, informação exclusiva aqui do canal Vinegro. Senhoras e senhores, eu já tinha antecipado a vocês há mais ou menos duas semanas atrás, ou três, que o Palmeiras voltaria à tona com o Alan Franco, inclusive tá lá no Twitter do canal Vinegro, você pode me seguir no Twitter que agora a gente tá dando notícia nossa, notícia dos outros, tô colocando tudo lá pra você ficar bem informado. Me segue lá que a terra do ódio lá no canal Vinegro não tem, rapaz, é só notícia. E aí, meu querido amigo, o que que acontece? Hoje eu conversei com uma pessoa, né, e essa pessoa me contou um negócio muito interessante, tá certo? Que o Atlético aguarda para os próximos 15 dias uma proposta do Palmeiras. E por que que essa pessoa deu um prazo um pouco mais elástico dessa proposta do Palmeiras vindo? Pelo seguinte, cara, o que que acontece? O mês de junho, né, você tem todas as especulações e uma rodagem muito alta de negociações. Por quê? Porque em julho, a partir do dia 1º, você já pode inscrever atletas no futebol brasileiro. Então vai do dia 1º ao dia 30 ou 31, julho tem 31, deixa eu conferir aqui, vamos ver aqui no calendáriozinho, se julho tem 31. Julho tem 31. Então do dia 1º ao dia 31 de julho. Então, mediante esse cenário, o Atlético já trabalha nos seus bastidores para poder fazer essa negociação, para poder fazer essa, aspas, venda, né, do Alan. Duas equipes interessadas, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, né, e tem times do exterior também. Inclusive, essa mesma fonte me diz que a intenção ainda é vender para equipes do exterior. O melhor, importante dizer isso. Mas o Atlético nos próximos 15 dias aguarda. E por quê? Porque chega a proposta, tem a negociação, finalização de contrato, venda, o cara vai, liberou, assina. Então, assim, passou lá o termo, lá ele pode pegar e fechar. Então, senhoras e senhores, bomba, viu, notícia exclusiva do Canal Vinegro. Alan, Alan, terá proposta, o Atlético, né, com o Alan, terá proposta do Palmeiras dentro dos próximos 15 dias. E eles estão aguardando mesmo, e já receberam, e o mais importante que essa fonte me diz, já receberam uma indicação que vem proposta. O que pode atrapalhar os times é o Gustavo Gomes, nós vamos falar em outro momento. Bora para o próximo tema! Vamos falar de galocura, o pau tá cantando. Só disse, senhoras e senhores, o pau tá cantando, hein. Galocura foi no CT, meteu o dedo na cara. Não meteu o dedo na cara, não, mas pegou pesado com o TEC, mas antes, meu amigo, quer fazer o melhor copy trade do mercado? Quer ter aí, meu amigo, uma renda extra em diversos mercados, cripto, bolsa de valores, de modo geral aí, para você fazer uma renda para você e para a sua família, ou até mesmo, é o seu sonho trabalhar com isso? Cara, não tem outro lugar que não seja na Zulu Trade. Afinal de contas, é o seguinte, irmão, imagina você, você não tem muita experiência, mas você conhece os melhores players aí, tanto de criptomoedas, quanto de bolsa de valores, quanto de outros mercados. E aí, cara, você pode seguir o que eles fazem, você vai copiar o que eles fazem e mandar bala. É sensacional, é só seguir nas dicas ali e tudo mais. Primeiro, tem a melhor ferramenta de análise do mercado. Segundo, copiar os melhores trades que tem aí. E terceiro, tem grandes bancos brasileiros e internacionais que estão regulamentando esse mercado. Então, é regulamentando mesmo, tá? É sensacional. Entra no link da descrição, clica aqui, conheça mais e estude. Ganho garantido não tem, mas se você estudar e trabalhar direitinho, você vai fazer uma renda sensacional para você. E hoje eu estive lá na loja do gala. Afinal de contas, né, vou comprar aquele casacão. Estou aqui preparando a grana. Essa semana ainda que vem, vocês vão me ver vestido com ele, porque é um casaco maravilhoso, um casaco preto lindo. A camisa número 2 já está à disposição também. E detalhe, tá? Nova promoção. Comprando na loja do galo, tá certo? Nas lojas do galo. De modo geral, você vai concorrer a ingressos para o camarote no dia dos namorados. Já pensou você levar a sua namorada no dia dos camarotes? Ah, rapaz, legal, né? Agora vamos aqui de vídeos exclusivos e de muita fala. Primeiro, o Josias da Galocura, né? E toda a Galocura falou aí sobre o problema com o Kudê, né? O que que eles pensam e por que que eles foram protestar, saca a sua? Passando a visão aí pra toda a massa atleticana, entendeu? A gente veio aqui cobrar sobre essa eliminação aí, que foi vergonhosa, tá ligado? A gente veio cobrar do tempo e do jogador passar a visão pra eles, mano. Que amanhã, independente da eliminação da Copa do Brasil, a gente vai estar partindo à madrugada, mais de nove horas de viagem aí, entendeu? Pra apoiar e cantar os noventa minutos. Então nós vêm falar pro jogador aqui, que a gente tá insatisfeito com essa desclassificação aí da Copa do Brasil, mas amanhã nós vamos estar pesados, vai estar os noventa minutos, é pra eles entrar e dar a vida aí. Já que ninguém aí, pelo que nós tá vendo aí, não tem impulso firme, a maior organizada do clube tem. E a hora que tiver que cobrar, independente de fase, qualquer coisa, a famosa Galocura vai estar aqui. Amanhã estão partindo, nada além da vitória interessa pra nós. Falou, rapazes e almas. Então primeiro nós vimos aí o Josias, né, explicando por que que eles foram lá protestar e tal, aquela coisa toda. E cara, eu sou muito sincero, vamos lá. Eu acho totalmente legítimo o direito da Galocura protestar, se não tem violência, se não tem tapa na cara, se não tem agressão. Meu amigo, é direito, até porque, né, o que nós estamos passando de raiva por essa eliminação do Corinthians não é brincadeira. Porque se a gente tivesse aí um time ruim, aquela coisa toda, ainda ia. Mas bom, vamos continuar aqui, que também tem um videozinho com o Everson. Saca só o que que o Everson falou aí, a turma falou com o Everson. E aí vocês viram, né, que com o Everson ali, bacana. Falando que ele tá fazendo o papel dele, tem o apoio aí, né, da Galocura. O Everson, mas agora vocês vão ver aí, né, a chamada que deram aí no CUDE, rapaz. Chamada pesada, saca só. São dois vídeos, tá? Eu quero saber, amigão, qual que é o seu posicionamento, porque do jeito que tá indo aí, tá ligado? Tá ficando insustentável, mano. A gente quer o time, nós queremos ver o time bem. Pitu, mas o que você tá fazendo aí é uma irresponsabilidade e você não me leva a mão para lá que você não. É uma burrice, mano. Você não manter o, 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 a sequência, mano. Pode falar agora. Pode, pode. Tá bom, você sabe que o outro jogador, 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 o outro jogador. Você não sabia isso. Não, então a gente não tá. Você, 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 por isso, eu vou falar. Eu tava por isso, por isso, por isso. Por isso, eu vou falar, para reunir a voz, né, né. É, vou falar. O que jogou com o outro jogador, já aprendo, já sabe a gente. O que, depois de curtir, não ia jogar para descansar, porque precisava descansar. Até jogo contigo, tomou um corte, jogou com a Palmeira, com um corte e um talão. Talão entra aqui e fala também, não? E é um corte e um talão. Só o parão, 45 minutos, igual que Batalha, precisava isso. Entende? No lugar do Rubens, todo atago, tá ligado? Eu vou resumir o Pedro, eu vou te resumir o Pedro. Agora né cara, eu fico pensando né, foi falado ali na cara dele, né, que ele não é bem-vindo, né, foi falado na cara dele que ele não tem que ficar ali pelos torcedores da Galocura né, e vou deixar uma coisa clara, a Galocura representa a Galocura, ela não representa a minha opinião, não sei se representa a sua, né, cada um sabe pensar por si próprio, né, agora vamos lá, vamos aos fatos disso aí, primeira coisa né, ali não teve dedo na cara, teve palavras mais ríspidas, teve, teve uma fala mais engrossada, teve, mas um técnico igual o Kudê que fala o que quer, escuta o que não quer, quando ele chegou e deu aquela coletiva e todos nós fomos obrigados a escutar aquelas baboseiras que ele falou, né, agora ele escutou o que não queria também, também acho que o rapaz que falou ali não falou certo não, falou por conta dele, né, agora, da maneira que ele disse, que eu quero dizer né, agora, fato é que o Kudê está plantando o que colheu, né, e é a vida, é a vida, a vida é dura, a vida dá tapa na cara e é isso mesmo, agora, se o Kudê tiver bril, se o Kudê tiver honradez, ele tem dois caminhos, o primeiro, entregar o chapéu e ir embora, o segundo, falar o que, tomar no papapá daqui desses caras, eu vou dar a volta por cima e vou mostrar o puta do profissional que eu sou, se continuar fazendo o que faz, não vai conseguir, né, e depois disso, senhoras e senhores, o Paulinho falou, saca só, vamos falar aí o que o Paulinho disse, né, o Paulinho disse o seguinte, a torcida sempre vai cobrar, ele disse assim, estão fazendo a parte deles de querer ver o time vencer, estamos fechados com o Kudê, ele trabalha muito para poder colocar o time em excelentes condições para vencer, vamos sempre apoiá-lo, sempre demonstrou o seu empenho por todo o grupo e pelo clube, então, isso demonstra que pelo menos ali, né, alguns jogadores ou todos, a gente não sabe dizer, estão apoiando ele, apesar de existir, que eu sei, já avisei aos senhores, uma insatisfação geral com todas essas trocas que vem acontecendo, e no final, os membros da Galocura disseram, se o Galo não ganhar, o Paul vai quebrar, e o Kudê pede para sair. Bom, senhoras e senhores, resumindo, a ópera toda, eu entendo o seguinte, que o Kudê cavou a própria cova, que ele errou demais, e ele tem a oportunidade de acertar, né, agora, como tudo no Atlético é escondido, né, o Rodrigo Caetano acha lindo, 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 ele acha que ele tá na Europa, porque Europa, tudo é perfeito na Europa, né, que jornalista não pode entrar, pá, 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 aí ninguém fica sabendo de nada, ah, então você não pode comentar, não pode, é um cacete, isso é futebol, meu irmão, futebol você comenta o que você quiser, igual política, sacou, você não vai comentar da vida alheia do cara, o que o cara fez na particularidade da vida alheia, e aqui eu não faço isso, aqui, eu, nesse microfone aqui, eu não faço isso, agora, do Atlético, eu tô em toda liberdade de falar, e a partir do momento que o Rodrigo Caetano acha lindo, acha que tem que ter uma privacidade, né, que o Atlético, como se o Atlético fosse uma coisa privada, né, o Atlético é bem público, meu amigo, vocês não entenderam isso ainda, que o jornalista não pode ir lá pra colher a informação e falar, se treinou, não treinou pênalti, né, não treinaram pênalti por quê? Qual que é a explicação que vocês dão pra não treinar um pênalti? Ah, não, mas quem disse isso? Como é que nós vamos saber se treinou ou não treinou? Vocês estão falando que não treinou, informação é que não treinou, e aí? Então, tem, estão colhendo o que plantaram, então, vamos organizar, vamos baixar a bola, vamos voltar com o jornalista pra dentro do CT pra poder saber o que que tá acontecendo, quem tá treinando bem, quem não tá treinando, se o cara tá cansado, se não tá cansado mesmo, porque senão fica difícil, tá? Essa é a minha opinião. Grande abraço, fica com Deus, valeu, tchau e tamo junto!